Palavra no 2 e Rainha Guanabara no Bloque Zoom. Continua faltando a Divertente. Dando trabalho lá no alinhamento de Divertente número 5. Por fora de todos, Armas e Flores. Por dentro de Armas e Flores, Sol de Andra. Depois, Lake Storm. Comissão de fora para dentro, Lord Hill. Desejado Thunder, Sultão. King of Queens, última palavra, Rainha Guanabara. Faltando o alinhamento da Divertente. Vai chegar aí a crioula do Interlagos que vai ser colocada de ré. Favoritismo da 68, 4 e 30, 69, 4 e 80. Vamos ver, vai chegando aí, Divertente número 5. Para 12 por 1, 1 e 20, 1 meia. Por 9, 9 e 50, Armas e Flores. 9 e 60, Rainha Guanabara. Grande prêmio proclamação da República. Tudo pronto. Agora tenta sair, Rainha Guanabara. Abriu-se a portinhola. King of Queens, quieto. Última palavra alinhada. Vai sendo fechada a portinhola do box do número 1, Rainha Guanabara. Atenção. Partida para o grande prêmio proclamação da República. Grupo 2. São Agropazes e Desejado Tândara já sai brigando com a última palavra pelo primeiro lugar. Aliás, Rainha Guanabara. Rainha Guanabara lá por dentro e mais pelo lado de fora. Desejado Tândara. Enquanto isso, Sultão vai brigar pelo terceiro lugar. Aqui aberto, Rainha Terreno. Sol de Angra. Sol de Angra junta-se na briga pelos primeiros lugares. Rainha Guanabara, Desejado Tândara e Sol de Angra. Sol de Angra correu um pouquinho para dentro. Pegou o Lorde Rio e já vai dominando a carreira. Sol de Angra à ponta. Desejado Tândara. Segundo, Rainha Guanabara em terceiro. Divertente Sultão. Brigou pelo quarto lugar junto com a última palavra. Cruzaram os 200 metros. Sinais. Sol de Angra vai na carreira. Desejado Tândara vem para cima deles. Enquanto Armas e Flores pega a carreira aqui pelo lado de fora. Vou passando pelo cem. Desejado Tândara. O piloto fez correr. Tirou vantagem. Mas Armas e Flores vem para cima. Vou passando pelo cem. O público vibra. Desejado Tândara. Armas e Flores domina. Armas e Flores na ponta. Desejado Tândara na dupla. Crução na faixa final. Está aí o resultado do páreo de número 7 corrido aqui em Cidade de Jardim. Ganha 9 em segundo. Chegou meia dúzia. A 9, 6, 14, 60. Depois, última palavra. Sol de Angra. King of Queens. Divertente. Sultão. Aí a Guanabara. E aparelha número 7. Lake Storm. Lá de Rio. Fernando Pinheiro. É isso aí. Acaba vencendo. Armas e Flores aqui por fora. Em forte atropelada, hein. Logo no começo do páreo. Notem que o Sol de Angra vem procurar aqui o interno da pista. A exemplo também do Desejado Tândara. Também lá por dentro o Ranhada Guanabara enveredava, né. E vinha brigando aí com o Desejado Tândara. Na altura da variante ali, o Sol de Angra e o também o Desejado Tândara se destacavam na briga. Notem que bem pelo externo da pista vem o vencedor do páreo. Armas e Flores. Nesse momento o Desejado Tândara trava uma leve briga aí com o número 8 de Sol de Angra. E começa a... Alertado ali pelo Ivaldo Santana, ele começa a abrir um pouco a diferença. E aparece aqui bem aberto o Armas e Flores na montaria do Francisco Leandro. No final acabou levando a melhor sobre o Desejado Tândara, o Armas e Flores. Mas, portanto, o Armas e Flores, a condução do Francisco Leandro, é treinado pelo Nilson Lima. E pertence ao estúdio Farda Vencedora. O Armas e Flores é treinado pelo Nilson Lima.